Olá galera, bom dia, tudo bem com vocês? É, estamos aqui na Costco de novo, mas eu não quero mostrar nada sobre o descarregamento Quero mostrar pra vocês esse cara aqui, ó Olha lá, a gente tá aqui, ó Na Costco Deixa eu dar um pão aqui, cadê o pão dele? O cara jogou um pedaço de pão aqui No... No torno No lugar aqui pra ele Ó, vamos ver se ele vem pegar na minha mão Vem Ele não tem medo, ó Ó gente, no meio dos caminhões Esse aqui é pior que é Freedom Não tem medo de caminhão também, ó Vem Vaga, eu tô com medo que ele bique minha mão Pera aí, ele tem um bico muito grande, olha ali, ó Vem, vem Vai, vou confiar em você, rapaz Venha Venha Deixa ele tomar confiança em mim primeiro, né? Ai, que bonitinho Vem, ó Aqui, ó, galera Estamos na Costco, né? Fazendo o descarregamento do fervo E eu vou te falar, galera Que eu tô com um pressentimento meio ruim Porque a carga virou de novo dentro do caminhão E eu não sei não, galera Vamos ver só o que vai dar isso daí A carga se mexeu lá dentro de novo Vamos entrar aqui Já demos de tratar pros Freedom Tem um amigo teu aqui hoje E, pessoal, eu tô fazendo aqui um café cromado Que eu não tomei café da manhã ainda E tô aqui, ó Esquentei a água Pessoal, quem quiser provar o meu café cromado O link tá aqui na descrição É, cafezinho lá de Minas Gerais, galera Uma delícia Café com torra média Café de altíssima qualidade Café especial Esse é o meu cromadão Meu bebezinho Bom, gente Fiz meu café aqui Peguei um pedaço do empadão Da minha amiga Ivi Que faz empadão aqui na Flórida Vou ali dar um pedaço do empadão Da casquinha do empadão Pra ele E vou ali tomar meu café Fazer um fervo aqui Com o pássaro Olha lá Ficou vermelho Já a minha dock aqui Tá todo mundo filmando o pássaro Freda, vem ver o pássaro Só fervo, galera Só fervo Vou comer um pedaço do empadão também Galera aí Os caminhoneiros Que Ou a galera que mora No sul da Flórida Quiser empadão A minha amiga Faz um empadão Top das galáxias, galera Vou deixar o contato dela Aqui na descrição Se vocês quiserem Pegar empadão lá com ela Pra levar no caminhão Levar pro estrado Eu tô fazendo isso Muito bom, galera E quem morar na Flórida E quiser encomendar empadão Com ela também Fala com ela Cheguei Agora o fervo tá completo Aí eu vou deixar aqui na descrição O link pra vocês Entrarem em contato com a minha amiga Pra se quiser empadão Beleza Ela mora aqui no sul da Flórida Aqui na cidade de Deerfield Beach A área ali de Pompano Beach Ali onde eu moro também Ó a Freedom Venha ver o passarinho Gente, vocês sabem que o fervo aqui é Ó lá Ah Meu Deus Um tá com medo do outro Gente Que encontro maluco Eu não sabia que o passarinho ia ficar com medo da Freedom Nossa E a Freedom com medo do passarinho Gente, eu falo pra vocês Que esses bichos Eles não tem medo de caminhão Eles tem medo de outro bicho Eles tem medo de gente De caminhão Eles não tem medo O passarinho viu a Freedom ali E deu no pé Ó O caminhão aqui fazendo uma hora da barulheira Ela nem liga, ó Ela só fica atenta, né Agora o passarinho tá lá, a Freedom Aqui viu o gato selvagem Espantou o passarinho Tô caindo aqui com tudo Vou esquentar meu empadão, gente Tomar meu café da manhã aqui Já nós falamos Bom, gente É... Carga recusada de novo Agora eu estou aqui Pra gente reorganizar a carga Pela segunda vez Então vou mostrar aqui pra vocês Eles vão arrumar os sete últimos pallets Que estão virados Aí eles abrem tudo de novo E arrumam tudo de novo E essa empresa aqui Que faz esse trabalho Porque se a gente encostar na carga Aí também pode dar mais problema Não saiu E tipo assim, galera Esse tipo de carga, né Que a gente tá carregando Pesticida Eles tinham que colocar assim Em volta da carga Como ela é uma carga molenga Algumas coisas ali pra segurar Porque os traps, né Que eu uso As faixas que eu uso Não estão adiantando nada Porque a carga não tá indo pra trás Ela tá indo pra frente Então assim, galera A carga bolsa pra caramba E... Há dois dias atrás Eu tava aqui Nessa mesma empresa Aqui pra eles Reorganizar os pallets E... É andar com o caminhão A carga se move lá dentro Então assim Nem que ande em slow motion Com o caminhão A carga é Uma nojeira, né Essa caminhão é uma nojeira E... Tipo assim Quem carregou o caminhão Lá em Illinois Que deveria ter feito Um serviço bem feito, né Porque a carga se move Pra todo lado Aquele plástico ali Não segura nada O plástico que vai em volta Dos potes ali De pesticida E é isso aí, galera A gente vai... Vamos ver Vamos tentar entregar Essa carga ainda hoje Mas a Costa só recebe Carga até as duas da tarde Se não der hoje Vamos ter que ficar esperando Olha lá Olha, gente É... É outra vida Quando você tem um ajudante No trabalho Entendeu? Tudo fica muito mais fácil Porque daí Enquanto a gente faz uma coisa A Freedom Dá uma olhada nos pneus Olha só como ela vê Se tá tudo bem com o pneu Tá vendo? Tá tudo bem ainda, né, Freedom? Ah, então tá bom Perfeito Bom, galera Já falei pra vocês Que aqui A gente usa o tempo da gente Pra fazer de tudo E eu tô fazendo Uma carne de panela Aqui enquanto o pessoal Tá arrumando a carga Come a faca nova, galera Olha só A faca que... Opa Seu Geraldo deu Eu tô amando Eu tô cortando tudo Com essa faca A faca é muito boa Olha lá Se liga na maldade, galera Se liga na maldade Que vai sair uma carne de panela Finalizaram lá A arrumação do pallet Estou com o alerta ligado Estou andando Em slow motion Estou andando Como se estivesse na lua Só que não, né, galera? Ai, senhor Tô andando muito devagar aqui 8 milhas por hora Tipo assim Devagar mesmo Porque eu quero mexer Eu não quero mais mexer Essa carreta Porque esse load É uma nojeira Load mole Que balança Gente Eu vou mostrar pra vocês A hora que eu chegar lá No pátio da Cosco É... Eles colocaram papelão É... Pra segurar os lados da carga É ridículo, sabe? Então assim Não é culpa desses caras aqui Esses caras estão Tentando ajudar, né? Tentando resolver O que os caras Que carregaram Fizeram E eu tô com o alerta Ligado aqui Porque eu estou sim É... Sendo um estorvo Aqui no trânsito E quero que buzinem Quero que buzinem Que hoje eu vou Trancar o caminho De todo mundo Vou fazer o que? Eu vou buzinar de volta E daí vamos lá Pra Cosco Hoje não vai dar mais Pra entregar Porque eles só Recebem carga Até as 2 da tarde Então provavelmente Galera Vamos ficar aí Esperando até amanhã Pensem numa decadência Olha ali, ó O caminhão ainda 11 milhas por hora Eu vou Assim que esse carro passar aqui Vou entrar nessa faixa aqui, ó Porque Tá nesse nível, galera O medo dessa carga virar Vamos aqui A pasta de formiga Vamos ver quem vai ser O primeiro a buzinar pra nós Bom, galera Deu fervo Deu mais fervo Vocês acham que o fervo Acaba por aqui? Eles consertaram, né A A carga Eu andei a pasta de formiga Na rua ali Como vocês viram Pra não ter perigo De virar mais Esses potes, né Eu coloquei essa fita aqui Mas olha só a situação, né A fita aqui É Caso a carga vá pra trás, né De ir pra frente Nada impede Porque é isso que tem acontecido A carga fica indo pra frente Então, assim Aqui também tá meio longe, né A carga da fita Então, assim Eu vou andar devagar mesmo Não quero nem saber Pra gente conseguir Entregar essa carga aqui Porém Hoje é sexta-feira A carga ficou Marcada pra segunda Que a Cosco fecha cedo Então, galera Mais dois dias aí De folga forçada Dessa vez Segunda-feira Volto aqui no caminhão Pra entregar essa carga E agora Mais dois dias De folga aí Então Primeira vez que acontece Isso comigo Dois anos aí Trabalhando Nunca tinha acontecido Uma coisa dessa E tem a primeira vez Pra tudo, né Mas é isso aí, galera Vou fechar a porta Aqui do caminhão A gente se fala Aí no próximo vídeo Eu vou atualizando vocês Desse fervo Um beijão pra vocês Sejam todos bem-vindos Ao canal E a gente se fala Valeu